Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre determinantes. Este vídeo é a continuação do estudo sobre matrizes. Os vídeos que eu fiz aqui para o canal sobre matrizes estarão indicados nesta playlist que eu vou deixar aqui em cima. Mas antes de nós falarmos sobre o que é um determinante de uma matriz, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal e dar um like aí neste vídeo, assim mais pessoas poderão ter acesso a ele. E vamos lá! O que são determinantes? O determinante de uma matriz é um número real associado às matrizes quadradas. Mas o que é uma matriz quadrada? Uma matriz quadrada é aquela matriz que possui o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Toda matriz quadrada possui um determinante. Eu trouxe três exemplos aqui para vocês. A matriz de ordem 1 é aquela matriz quadrada que possui apenas uma linha e apenas uma coluna. Por isso possui apenas um único elemento. Então, uma linha e uma coluna, um único elemento. Qual seria o determinante desta matriz A? O próprio 8, porque só tem este elemento. Mas como que eu represento o determinante? Então, eu escrevo da seguinte maneira. Bete, abreviação de determinante, da matriz A igual, e vou escrever os elementos desta matriz entre duas barras verticais, que não é a mesma coisa que módulo. Estas duas barras vão representar determinante, porque eu vou escrever os elementos da matriz aqui dentro. Como, nesse caso, eu só tenho o número 8, o valor deste determinante será ele mesmo. Já na matriz de ordem 2, nós temos, então, uma matriz que possui duas linhas e duas colunas. E para nós calcularmos, nós vamos seguir uma determinada regrinha. Mas antes, vamos escrever aqui, olha. Dete, de determinante, desta matriz A igual, e vou colocar duas barras verticais, então, que não é a mesma coisa que módulo. E vou escrever aqui dentro, destas duas barras verticais, os elementos desta matriz A. 6 e 3, 2 e menos 4. E agora, então, qual é a regrinha? Para nós calcularmos uma matriz de ordem 2, nós vamos fazer a diferença do produto dos elementos da diagonal principal pelo produto dos elementos da diagonal secundária. Então, primeiro, vamos calcular o produto dos elementos da diagonal principal. 6 vezes menos 4. 6 vezes menos 4, menos 24. E agora, o produto dos elementos da diagonal secundária. 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. E a regrinha diz o seguinte, que o determinante de uma matriz de ordem 2 vai ser a diferença do produto dos elementos aqui da diagonal principal, que no caso é o menos 24, pelo produto dos elementos da diagonal secundária, que no caso tem aqui o 6. E agora eu faço o cálculo. Menos 24 com menos 6. Menos 24 menos 6. Igual a menos 30. E esse é o valor do determinante desta matriz A. E no terceiro exemplo, nós temos, então, uma matriz de ordem 3. Para nós calcularmos uma matriz de ordem 3, nós podemos utilizar a regra de Sarri. Eu escrevi aqui regra de Sarros, mas nós vamos pronunciar regra de Sarri. A primeira coisa que nós vamos fazer é escrever aqui, ó. Dete de A e reescrever esses elementos desta matriz A entre duas barras verticais. Vamos colocar aqui, ó. A primeira linha, 3, 1, 5. A segunda linha, 2, 0 e menos 2. E a terceira linha, menos 1, 4 e menos 3. O que que a regra de Sarri diz? Que para nós calcularmos o determinante, nós vamos reescrever aqui à direita, após esta barra à direita, nós vamos reescrever as duas primeiras colunas. Somente as duas primeiras colunas. 3, 2 e menos 1. 1, 0 e 4. Depois que eu reescrevi estas duas colunas, eu vou olhar onde está a diagonal principal. 3, 0 e menos 3. E eu vou traçar três diagonais no sentido da principal. Então, 3, 0 e menos 3. 1, menos 2 e menos 1. 5, 2 e 4. E nós vamos calcular o produto destas diagonais. 3 vezes 0, 0. 0 vezes menos 3, 0. 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 vezes menos 1, 2. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 4, 40. Agora, eu vou olhar onde está a diagonal secundária. Aqui ó, 5, 0 e menos 1. E vou traçar três diagonais no sentido da secundária. Então, essa foi a primeira, a segunda e a terceira. E também vou calcular o produto. 5 vezes 0, 0. 0 vezes menos 1, 0. Então, tem 0 lá no meio, sabe que o resultado do produto vai ser 0. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6, vezes 4, menos 24. 1 vezes 2, 2. 2 vezes menos 3, menos 6. Depois que você efetuou, então, o produto, vamos somar esses resultados. Vamos somar os resultados. 0 mais 2, 2. Mais 40, 42. Vamos somar aqui, 0 mais, menos 24, menos 24. Menos 24, mais menos 6, menos 30. Depois que você somou, aí você faz a diferença do resultado aqui do sentido da principal. 42 menos, menos 30. 42 menos, menos 30. Menos com menos, mais 42, mais 30. 72. Alguns livros trazem o sinal para você fazer o sinal contrário, aí depois você só soma. Porém, eu acho mais tranquilo você resolver o produto da maneira em que eles estão com o sinal, e aí soma o resultado desse produto. Tanto das diagonais no sentido da principal, quanto das diagonais no sentido da secundária. E ao final você faz a diferença, como nós fizemos aqui, olha, da principal pela secundária. Aqui também ficou o resultado dessa soma da principal pela, a diferença pela secundária. Então, 42 menos, menos 30. Então, o resultado fica igual. Bom, pessoal, esses foram os exemplos. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com aquele amigo que você sabe que também está estudando este conteúdo. Muito obrigada, até o próximo vídeo ou a próxima dúvida.